A polícia militar apreendeu maconha, cocaína e crack durante uma incursão em uma comunidade no bairro Manuel Dias Branco. Além das drogas, mais materiais foram encontrados, hein? Anderson Lima é quem traz mais detalhes desta prisão, desta apreensão, pra gente na tela da verdade agora. Foi na madrugada desse domingo, policiais da Força Tática do 22º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento em uma comunidade ali do bairro Manuel Dias Branco, aqui em Fortaleza. Quando chegaram ali na rua Passeio dos Cajueiros, os agentes se depararam com uma sacola, possivelmente deixada por traficantes ali naquela área. Nela foi localizado todo esse material aí que você observa agora nas imagens. São 480 gramas de maconha, 22 gramas de cocaína, 12 gramas de crack, além de R$ 184,00 em espécie e duas balanças. O material aí que configura esse crime de tráfico de drogas. Ainda não se sabe quem deixou esse material no local. A polícia não conseguiu prender ninguém naquela região e colheu informações pra poder identificar os responsáveis por toda essa droga, além do dinheiro e também as balanças de precisão. O caso foi registrado aqui no 2º Distrito Policial, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Mais diligências estão sendo realizadas naquela área pra poder identificar os responsáveis por toda essa droga e esse material. A população pode ajudar denunciando através do 181 ou através do 190 e ligando até mesmo para o 3101-0181, que é também o WhatsApp aí da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. É uma quantidade pequena, mas considerável, levando em conta que essa é uma forma que os traficantes conseguem dinheiro para financiar tantos outros crimes. Uma droga aí que foi retirada de circulação, tanto maconha, quanto crack, quanto cocaína, além de dinheiro, que configura aí esse crime de tráfico de drogas naquela área. E a polícia segue realizando diligências ali naquela comunidade do bairro Manuel Dias Branco pra tentar localizar os responsáveis por todo esse material. Muita droga, hein? E como que a polícia chega, na maioria dos casos, até os criminosos, até essa quantidade de drogas? Por conta de ligações anônimas. A pessoa liga sem precisar se identificar. Ela fala, olha, eu quero passar aqui o nome da rua. De tal hora a tal hora, tem uma movimentação estranha lá. Eu acho que pode ser tráfico de drogas. Quando as pessoas passam, identificam e passam pra polícia, gente, olha, a polícia bate lá e é droga na certa. Olha a grande quantidade aí, ó. Maconha, cocaína, crack, só coisa ruim. Que iria devastar famílias inteiras. Dinheiro trocado, caracterizando aí também o tráfico de drogas em balança de precisão. Parabéns à Força Tática e parabéns também pras pessoas que denunciam de forma anônima e fazendo a casa cair para o tráfico de drogas aqui no nosso estado. Parabéns à Força Tática e Parabéns à Força Tática e Parabéns à Força Tática.